Boa tarde rapaziada, começando aí, não é um plantão TV Alviverde sim, mas uma notícia, uma notícia não, curiosidade né, curiosidade pra vocês aí da TV Alviverde, acabei de ver um vídeo do Felipe Melo aí, que ele fez uma brincadeira né, achei muito legal assim da parte dele, eu gosto muito particularmente do Felipe Melo, tanto dentro de campo quanto fora né, o pessoal tem muita gente que não gosta né, aí vai dar a opinião de cada um né, é um vídeo que ele brinca né, que tava ali num restaurante, chegou e espantou os gambás ali de perto deles né, vou colocar o vídeo, não sei se é um vídeo recente E aproveitar aí o vídeo também e levantar o questionamento, vocês renovariam com o Felipe Melo, vocês acham que o Felipe Melo ainda pode agregar ao time né, ao grupo, a minha opinião é que sim, eu renovaria com o Felipe Melo, é um cara que ajuda na questão do grupo né, um cara mais experiente, que acho que um time com muitos garotos precisa de uns caras mais experientes como o Felipe Melo, renovaria aí por mais um ano e quero saber a opinião de vocês né, e acho muito da hora um cara, ter um cara desse aí que alopra os adversários né, briga dentro de campo, o maluco tá em todas divididas, a minha opinião é essa e eu quero saber a de vocês, beleza rapaziada, só um informativozinho aí, um videozinho legal que eu achei pra passar pra vocês, deixa o seu like, ativa o sino e não se esqueça que tem live aqui na TV Alviverde todo dia de noite aí, beleza, entre 8 e 9 horas da noite, valeu rapaziada, grande abraço, valeu Felipe Melo, pitbull cachorro louco, louco, enfedor da porra, graças a Deus, valeu tudo pra lá